O Senhor Jesus lhe conceda um dia maravilhoso de paz. Fede que nem o gambar, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Hebreus 12, 15 Certamente você já ouviu falar do gambar, muitos já até viram alguns, pois esse animal que naturalmente vive nas florestas, tem sido visto nas casas mais próximas das matas, dos parques, por causa da escassez do seu alimento. Por isso, ele passa a comer restos de comida deixados no lixo. Há duas expressões muito comuns sobre o gambar. Bebe como um gambar e fede como um gambar. Eu me lembro quando eu era pequeno, nós morávamos no sítio, e quando meu pai queria pegar, um gambar que atacava e matava as galinhas à noite, ele prendia uma galinha num pequeno cercado e colocava uma vasilha de cachaça ali ao lado. No outro dia, era certo encontrar o gambar totalmente bêbado ali ao lado. A outra expressão mais comum é fede como um gambar. Isso porque esse animal produz um líquido muito fedorento. Normalmente, quando ele se sente ameaçado, ele solta esse líquido como defesa para afastar o seu agressor. Mas o que eu quero destacar é que esse texto bíblico fala de amargura, que na língua grega traz dois significados, ou duas ideias. A primeira, a amargura é como uma planta venenosa. A raiz de amargura é como uma planta venenosa que contamina as pessoas. Os hebreus chamavam de amarga toda planta venenosa. Quanto mais amargas, mais venenosas. A segunda ideia é que a amargura é como um mau cheiro, ou cheiro de gambar. A ideia é que, como ninguém tolera ficar perto de um gambar, ninguém consegue conviver com uma pessoa amarga. As escrituras nos alertam para o perigo da raiz de amargura, que brotando nos perturba e nos contamina. Dois são os efeitos da amargura. O primeiro deles é que uma pessoa amarga, ela vive perturbada, não tem paz. Está de mal com o espelho, briga até com a sua sombra, está em conflito consigo mesma, seu coração está em tempestade. Em segundo lugar, a pessoa amargurada contamina, contamina o ambiente e as pessoas. Ela vive perturbada pelo vendaval do seu próprio coração e ainda contamina as pessoas à sua volta. Ela destila o seu veneno, espalha o seu mau cheiro, torna insuportável o ambiente da casa, do trabalho e da igreja. A pessoa amargurada vive de mau humor, de cara fechada e acaba tirando o sorriso dos outros. Ela não apenas é infeliz, mas espalha a infelicidade. Só posso dizer uma coisa para solucionar a amargura. O amor cura. Para a amargura, o amor cura. Se você não quer amar, então terá que dormir com um gambá. Vamos orar? Senhor, abençoa as pessoas que por acaso estejam amarguradas, que elas busquem solução no Senhor, na comunhão contigo e no perdão que vem do teu coração. Proteja as pessoas que convivem com pessoas amargas, para que não sejam contaminadas. Queremos ser felizes e ajudar outras pessoas a também serem felizes, não a espalhar amarguras. Fortalece-nos neste dia, Senhor, para que possamos viver em inteira paz e felicidade. Abençoa todos aqueles que nos acompanham nessas reflexões. Guarda o Senhor, proteja-os, assim também a sua família. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.